Música Agora o Adalberto vai contar pra gente como funciona um purgador eletrônico. Certo, Fernando. O purgador eletrônico é essencial para retirar condensado da rede de ar comprimido. No reservatório, na tubulação, ele garante aí para o cliente, para o usuário, o nível de descontaminação da rede e uma automatização do processo. Uma vez que ele é eletrônico, display digital, então ele economiza mão de obra. Exatamente, essa que é a vantagem. Eu ia perguntar qual é a vantagem e o Adalberto já falou. Economizar mão de obra, já que ele é eletrônico, ele vai fazer o trabalho todo sozinho. E é necessário, é essencial a utilização. Como que usa? É bastante necessário porque, como eu disse, o condensado atrapalha para várias operações. Então ele ajuda a realizar o processo que poderia ser manual. Uma vez, ou ele é eletrônico ou ele é manual. Precisa realizar esse processo, certo? Exatamente, exatamente. Tá, muito bacana. E aqui é um Easy Drain, né? Pra que serve? O Easy Drain é pra garantir que todo o condensado de um reservatório, por exemplo, seja drenado. Ele pega lá do fundo, é um pescador, né? Ah, entendi. Trocando em diúdos é um pescador. Então ele garante que todo o condensado seja drenado pela respectiva válvula. Muito bacana. E encaixa perfeitamente no compressor de ar da Metalplan, né? Qualquer reservatório. Pode ser da Metalplan ou qualquer outro fabricante, inclusive. Ah, muito bacana. E você encontra aqui na Dutra Máquinas, que é a marca das melhores marcas. E você encontra aqui na Dutra Máquinas.